Olá a todos aqui presentes para inaugurarmos um programa de gestão de qualidade do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Gostaria de iniciar agradecendo ao conselheiro Dr. Roberto Lotfi que se empenhou bastante nesse projeto e a sua comissão de funcionários que também trabalharam na programação desse evento e gostaria também de tecer alguma consideração sobre o que para mim significa a qualidade do Conselho de Medicina por quem trabalhamos, todos nós. Para isso é necessário compreender e reconhecer aquilo que os médicos e a população, a sociedade que depende de bons serviços médicos esperam de nós. Penso que esperam gentileza, cordialidade, diligência nos serviços que prestamos a eles. Esperam o nosso reconhecimento de nossas eventuais lacunas e o empenho no sentido de corrigi-las. Penso que nós devemos, enquanto uma comunidade de trabalho, que devemos esperar de nós próprios gentileza, cordialidade, transparência e, sobretudo, todas essas expectativas que são da sociedade, que são dos médicos e que são nossas também, estejam sob a égide de vários valores que podemos julgar absolutamente necessários. A equidade, o respeito ao interesse público, ao interesse público, à transparência e tantos outros. E aquele que me é particularmente mais caro, o humanismo, significando com essa palavra o reconhecimento de uma condição humana sempre precária, sempre precária e, sobretudo, o respeito à igualdade de oportunidade que cada ser humano merece ter, sem distinções. A igualdade de consideração por qualquer que seja esse ser humano. Se ao fim e ao cabo nós conseguirmos, nós conseguirmos realizar tantas expectativas e ideais que particularmente nos movem, então terá valido a pena trabalhar pelo Conselho e este Conselho terá atingido a sua verdadeira razão de ser. Obrigado e conto com vocês. Obrigado.